Helena Isabel nem parece a mesma. Comentadora novo look e mostra resultado final. Helena Isabel voltou a dar um refresh ao seu look, depois de ter optado por um tom de cabelo escuro. A ex-comentadora do Big Brother, da TVI, optou por uma cor mais aberta, um loiro claro. Habituada a estas alterações de visual, a jurista mostrou-se satisfeita depois de se entregar aos cuidados da sua cabeleireira de sempre, de quem diz ter total confiança. O resultado não poderia ter sido melhor, começou por dizer na foto que partilhou a mostrar a sua nova imagem. Acrescentando, recuperei a luz. As reações de quem a segue não se fizeram esperar e foram muitos os que elogiaram a mudança. Exemplo que Susana Dias Ramos, mulher do céu, Seguiram-se outros comentários, ficou mais gira. O loiro realçou muito mais o seu rosto, minha surfista, linda, gata, sem dúvida o melhor look de cabelo ou fica bem mais. Veja as imagens na nossa galeria. Helena Isabel nem queria acreditar quando recebeu um pedido insólito numa plataforma de venda de roupa em segunda mão. A ex-comentadora de Big Brother Famosos, desafio final estava a promover as peças que colocou à disposição dos internautas quando recebeu uma mensagem de um homem que dizia Posso ser o máximo sincero possível sem que me leve a mal. Antecipando que o pedido podia não estar propriamente relacionado com a roupa que está a tentar vender. Mostrando a sinceridade que lhe é característica, Helena Isabel respondeu logo, Isto não é um site de engate. Antecipando que o pedido podia não estar propriamente relacionado com a roupa que está a tentar vender. Ainda dizia o pedido podia não estar propriamente relacionado com a roupa que está a tentar vender. quanto se atenção importa, Seuras Recebinado